Fala galera, aqui quem fala sou eu, João Tá muito triste hoje, gente Eu não consigo nem falar, mãe Tchau Eu vou me teletransportar, fica vendo Eu tô aqui, né Aqui, ó, me teletransportei, viu Eu sou o Gojú Oi, eu sou o Gojú Ai, gente, ó Eu não, eu não, eu não vou falar Porque eu tô deprindo Eu tô deprindo porque eu vi um alvo dele Gente, ó, é uma coisa que quando eu vi meu alvo, ó, eu choro Eu não quero acabar com aquela saudade não de ser criança de novo Ser bebezinho de novo, gente Eu sinto muito aquela saudade, gente Não dá pra ver, gente Eu tô aqui ainda Gente, daqui 3 horas vai ter live Tá, tchau Galera, hoje às 3 horas vai ter live stream Tchau, tchau